Hoje nós estamos exibindo em todas as emissoras de rádio e TV do grupo RCN, que faz parte da CBN Campo Grande, as rodadas de entrevista dos candidatos ao Senado, ao governo de Mato Grosso do Sul. A ordem e as regras dessas entrevistas foram definidas em reunião no último dia 15 com representantes dos partidos. Isso mesmo, os candidatos de legenda com representatividade na Câmara Federal vão participar ao vivo da entrevista, que terá duração de 40 minutos. Já os candidatos de partidos sem representatividade participarão de uma reportagem de 3 minutos. Pelo sorteio da rodada, ao Senado foi aberta pelo candidato ao Senado Jefferson Bezerra do Agir, partido que não tem parlamentar atualmente na Câmara dos Deputados. E por isso, nós vamos então acompanhar a reportagem gravada pela nossa jornalista Isabelle Mello e Eduardo Suede. Confira. Formado em teologia e jornalismo, Jefferson Bezerra tem 49 anos. Foi candidato a vereador em 2016 e em 2020 disputou a eleição para a Prefeitura de Dourados, cidade onde nasceu. Não foi eleito em ambos os pleitos. Agora sai candidato ao Senado pelo Agir, partido recém-criado que veio do ex-PTC, Partido Trabalhista Cristão. A mudança da sigla ocorreu em março deste ano e o partido, que é de centro, tem como eslogan, é tempo de agir. Eu me lancei candidato a senador por ver a atual conjuntura política no nosso estado do Mato Grosso do Sul, das velhas políticas. Os políticos são os mesmos e eu quero lutar pela população do Mato Grosso do Sul, porque eu vejo que a maioria das pessoas estão passando por situações difíceis na nossa vida. Então eu como senador serei muito útil. Eu acredito que o nosso país está vivendo uma defasagem muito grande. Hoje você entra no mercado com R$100, hoje você não consegue comprar mais nada. O salário mínimo hoje não dá nem para fazer nada. O que eu vejo hoje que nós devemos, sim, no Senado Federal, lutar para que tenhamos projetos e leis para que nós conseguimos colocar a vida econômica e financeira da população no lugar certo, que é uma vida digna. Educação é muito importante. Por exemplo, não há jornalista, não há um advogado, não há um policial sem um professor. A minha proposta da educação não é fazer como os atuais que colocaram a cavalaria em cima de vocês dentro da Assembleia, que provam leis contra vocês, a banca rota. Eu quero ser o senador, serei o senador da educação. É uma piada o nosso Estado na saúde. Abre hospital, não tem médico, não tem equipamento. Tem pessoas hoje que demoram seis meses a um ano para fazer um exame. E tem pessoas na fila há mais de dois anos para fazer uma cirurgia. Isso não dá mais. Eu, como Senado Federal, quero ser a sua voz e a sua vez no Senado. Eu quero que cada cidadão que ganha um salário mínimo de R$ 1.200, pague uma prestação de uma casa de R$ 120. Como? Com o apoio do governo federal e o governo estadual e a prefeitura, conseguimos colocar uma parcela no mínimo de R$ 120 para quem ganha até R$ 1.200. Será um grande projeto que eu quero colocar em Brasília quando eu se tornar senador da República. Então, eu sou a favor que seja cumprido a lei na risca. E os projetos em Brasília, veremos o que é melhor para a população. Isso estaremos debatendo junto com a ordem dos advogados, com as pessoas interessadas nessas leis. E debater junto com a população. Isso será um baluarte da minha campanha. E será, como no Senado, as pessoas em primeiro lugar.